Música Como é que foi o tratamento lá? É um estresse nervoso que eu tive, né? E... estresse nervoso, estresse nervoso. Aí eu fiquei lá fazendo medicamento, o tratamento psiquiátrico, mas agora tá tudo bem. Agora você já tá melhor. Não, não estou, já nervoso! Não estou louco, não. Não estou louco, não. Estou muito bem. O mais surpreendente ainda era a tenacidade com que Cazuza, cada vez mais fraco...